E a gente vai colocar farinha de rosca ou panko, que já tá aqui pertinho. Meia xícara. Meia xícara. Um ovinho. É que eu quero aqui pra você? Eu quero. Inteiro? Você precisa... Inteiro. Olha aí, eu trouxe tomatinho pra mostrar. Que lindeza! Isso. Um. Foi lá um pedacinho da casca. Segurou, foi. Aí. Aí. Tem ovo também, viu? Bora. 50 ml de água, porque a gente vai colocar um pouquinho de água nessa massa também. Eu acho que aí tem um pouquinho de mais, viu, Edu? 50 ml? É, uma xicrinha de café. O que você acha que tem aí? Acho que tem o dovo, né? Eu vou medir pra você. Eu vou medir aqui, pronto. É. Aí. Aí, aí. Isso. Aí, uma xícara de café. Aí, a gente coloca um pouquinho de sal e pode colocar a carne moída aqui pra mim. Se você quiser, eu mexo. Não acredito. O quê? Assim? É. Não acredito. Jura? Sim. Ah, agora eu vi. Isso aí vai dar liga, então. Isso. Ah, espertinha. E aqui, ó. Malandra. O que que acontece, Rô? A gente precisa de um pouquinho de umidade, tá? O ovo, na hora que ele entrar aqui no calor, ele vai dar estrutura também pra essa massa. E a mesma coisa vai fazer a farinha de rosca ou farinha de pão, que é o que eu tô usando aqui, tá? Então, aqui, é importante, quando você for amassar, você incorporar bem esses ingredientes aqui. O sal já foi? Coloquei sim, Edu. Então, uma pitada de sal, meia xícara de farinha, a que você tá usando a panco, mas pode ser a farinha de rosca. Pode ser a farinha de rosca, sim. Uma xícara de café de água, mais ou menos 700 gramas de carne. Isso. E um pouquinho de azeite. O azeite vai na frigideira na hora da montagem. Tá, o queijo não vai agora? Não, o queijo é recheio. É ar, conforme eu fui mexendo, conforme eu fui apertando aqui, ó, eu tenho ar nessa massa. Então, isso serve pra hambúrguer, isso serve pra todos os, pra todas as, você não quer que estore ou que abra, você faz esse trabalhinho aqui. Ah, gostei, hein? E uma coisa importante, né, Bianca? Desse jeito, é diferente de você pegar e ficar amassando. Se você ficar amassando, pode ficar seco do mesmo jeito. Sim. Porque você vai tirar líquido quando você amassa desse jeito, não. Então, um pouquinho de habilidade manual. É, pra você soltar. Aí, aqui, ó, outra coisa que eu gosto dessa receita, é fora do fogo mesmo, tá? É uma frigideira, você vai usar a frigideira. É uma frigideira, sim. E aí, a gente vai pegar essa metade da massa aqui, ó, e a gente vai... Ah, perfeito. ...abrir aqui na frigideira. Lembra, não tem nada a ver, mas lembra o feitio da batata rosti. Isso, que você pega aquela massa da batata ralada, né? Coloca de lado. Sim. Ou como se fosse um... Vai parecer um polpetone também, sim. O polpetone, normalmente... Polpetone, recheadão. A gente frita em imersão e depois coloca no molho vermelho, né? Olha que legal essa receita. Mas aqui a gente tentou trazer algo que, mesmo quem tem medo de panela, de mexer no fogo, a gente vai montar tudo fora. E... Ah, uma coisa que eu fiquei em dúvida mesmo. Pode falar. A gente sempre, quando vai fazer a carne, deixa a frigideira bem quente. Nesse caso, não há necessidade. Não há necessidade. A gente vai conseguir o dourado pelo tempo que vai ficar aqui. Perfeito. Porque ela vai ficar alta, chefe. E tem um detalhe também. Ela tá... Tem o ovo mais a água, então ela não vai ficar seca. Então aqui, ó, um pouquinho de queijo prato, queijo parmesão, qualquer queijo que você queira, tá? Alado. Pode ser queijo coalho, queijo meia cura. Pode não ter queijo se a pessoa for intolerante, não tem problema. Gostei, Bia. Ovo cortado ao meio. Ovo cozidinho. Porque senão não é receita da Bianca. É. Não, e você me manda quando você fizer, que eu recebo foto do pessoal aqui e eu fico super feliz. E se fosse a receita... Se fosse a receita da Bianca com a Roberta, seria ovo com milho. Com milho. Fritata de milho. Ah, tá aí, ó, fechou. Nossa, a gente é conhecida pelos nossos ingredientes, hein? Tem gente. O ovo da Bianca nunca tá verde. É, aquela camadinha verde. É, quem sabe fazer ovo faz. Isso é lista, gente. É, não pode. Aquela camadinha verde não faz mal. Você sabe que um monte de gente mandou mensagem. Mas significa que cozinhou muito. E um monte de gente mandou mensagem que ia em hotel e via o ovo daquele jeito. Aqui a gente vai fazer pequenos, pequenas partes, tá, da carne e a gente vai colocar aqui sobrepondo, ó. Perfeito. Ah, tipo uma... Um cobertor. Ficou colchão, agora cobertor. Isso. E se parar pra pensar, é tipo um polpetone gigante. Sim. Pra você que tá aí acompanhando, ó, essa frigideira tem 23. 23? Mais ou menos? É. Esqueci por aí. Então, assim, lembrando que foi, que foi, é que meu palmo tem certinho 20, por isso que eu sei. Bianca, mas evoluiu, hein? De pedacinho, pedacinho. Você viu que a gente foi fazendo uma montagem e agora, Rô, olha que legal isso aqui, ó, com uma espátula, você vai trazendo aquela lateralzinha pra dentro, ó. Ah, você vai trazendo o que eu chamei de colchãozinho pra cima do cobertor. A gente vai conseguir fazer todos esses pedaços, entre aspas, que estavam separados... Tô vendo. Conversarem. Então, isso aqui pode ser feito com a mão, pode ser feito com uma espátula, lembrando que aqui tá tudo frio, né? Não tem como aqui a gente se queimar, é um processo antes mesmo, ó. A gente tá na panela, pessoal, mas é só uma base, é como se fosse uma forma, né? É só pra nós montarmos, exato. A Bianca não tem mãos mágicas que não... Ainda não, né? A gente até aguenta um pouquinho de calor, tolera um pouquinho de calor, mas não tanto. Então, coelha fria. Ó, que interessante isso. Faz todo o processo. Então, ó, a gente traz pra dentro aqui, então a gente conseguiu transformar isso aqui num grande... numa grande massa de carne moída recheada. E eu gostei do formato também, Bianca. Eu tinha imaginado uma coisa meio rocambole, assim, que foi como... Não, a gente vai fazer mesmo um... Eu gostei desse formato. Um redondão. Vai dar, sim. E se espatifar? Vocês dois são muito engraçados. Um vai, tenta. Mas a gente vai se desafiar ou a gente vai ficar na zona de conforto? Ela confia em mim, eu confio nela, mas assim... Eu confio em você, chefe. Eu sei que você confia, mas é assim... Tá pesado, eu só tô em dúvida. Na volta, né? O que eu vim pra ensinar? Pronto. Você faz comentários, tchau, pessoal. Eu vou embora. Isso vai virar qualquer coisa. Se não tem molho, você certificar que não tem óleo ali também. Ah, sim. Se você jogar, sai voando óleo pra todo lado. É pra cima de você, inclusive. Edu, pode me dar aqui o tomate que já chegou no ponto da gente colocar. Perfeito, ó. Então eu tenho aqui duas xícaras de tomate simples batido no liquidificador, tá? E a gente vai colocar do lado mesmo aqui, ó. A gente pode até colocar depois um pouquinho mais. E é isso, e vamos tampar. Quer uma tampa maior? Eu pego pra você. Tá bom. Essa aqui, se tiver, boa. Se não, eu abaixo o fogo aqui, chefe. Vai dar tudo certo também. E aí E aí Obrigado.